E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho, na área, novamente. Ó o Kleber aí, ó. O Kleber aí, ó. O Kleber aí, ó. Ó o Kleber. Eu já falei que o Kleber tá aí. Hoje eu vou falar pra vocês, ó. Partilha da semana que vem, na Twitch. Live de segunda a quinta-feira. Espero vocês lá. Acabou o vídeo, é isso aí. Me segue na Twitch. Vai ter gostosas? Vai. Mas vem aqui, ó. Leozinho, react. Apertou Enter. Ó eu aí, ó. Segue lá, segue lá. E aí, Rebequinha, beleza? Rebeca? Rebeca? Como é que você tá, hein, meu amor? Não me interessa, não. Tu mora na minha casa aqui. É verdade. E aí, ó lá. Ó lá. Ela dá porra. Enfim, estou com a Rebequinha hoje aqui do canal Inbeca, né? Por que que o teu nome é Inbeca? É I'm Beca. Todo dia é isso, boy. É I'm de... Eu sou Beca. Ah, I'm Beca. Mano, é Beca, é Rebeca. É o I. É o I. É o I. Tu tinha gostado o nome? Enfim, vamos ver. Kleber e Anek. Ó, é... Meu amigo, que é super criativo. Ver memes? Você quer ver memes? Você tá aqui pra ver memes. Playstation 2, Xbox 360, PS3. E esses aqui são o resto, ó. O PC, PS4, Xbox, PS4, Xbox One. Eu discordo pelo PC aqui, tá ligado? Eu acho que o PC tá do lado do Xbox, do Playstation 2 e do PS3. Gente, e você, Rebeca, você que é uma gamer? Ah, tá. É, eu concordo do PC aí, porque o PC que roda LOL. Cara, a Rebeca... É, ele tá ali no Playstation 2. Isso aí, só por causa do LOL. A experiência dela é o que valeu, aí. Cara, eu acho que se eu botar um Xbox One e um PS3, um do lado do outro, a Rebeca não vai saber qual é a diferença. Xbox! Mas o PS3 é muito ruim, na moral. Não sabe, não sabe. Sei, uai. Sabe? Então, peraí, deixa eu mostrar um console aqui, peraí. Vamos lá, Rebeca. Que console é esse aqui? Xbox One. O Xbox One é esse aqui? É. Tá bom. Eu não sei, eu não sei. Não, pra mim é tudo Xbox. Olha, de qual? Não faço ideia. Esse aqui, qual que é? O Xbox One. Esse daí é o One também? Esse é o One. Esse é o One, tá certo. Esse aqui é qual? Esse é o Mini. Qual que era os Xbox que tem mesmo? Eu não sei. Esse aqui é o Series X. Ah, olha. Series X. Isso. Tem o Xbox One, tem o Xbox Series X, Xbox... É uma confusão, cara. Por que eles não botam o Xbox One, Two e Three igual ao Playstation? É mais fácil. Né? Você ainda quer que eu saiba alguma coisa pra merda? Não, vamos lá. Esse aqui tu vai saber, ó. Qual que é esse aqui? Playstation 1. É o One, é o One. Tá acertado. Caralho. Ué, tu tá botando um Playstation 1 em cima do outro. Pegando dois. É o Test Gamer. Pra saber se o seu namorado é gamer o suficiente, ó. Caralho. Eu gostei disso. Deixa eu ver outro aqui. Bota um Poli Station. Vai me perguntar. O Balas Day já vai. Você joga o LOL, ó. Sou horrível vendo... Jogando. Eu só gosto de ver o povo jogando. Mas jogar eu não gosto não, porque eu não sei jogar nada. Tu gosta de uma maior polo também. Aqueles jogos de historinha lá, eu fico presa no mesmo lugar. E quando eu ver, é só pra pegar uma... Uma vareta. Pior que a Rebeca é a pessoa mais leda jogando games, cara. Ah, não tô ruim. Prefiro o LOL. Não é que é ruim. É que eu não sei jogar. Prefiro ver os outros jogando. Qual que é? Prefiro jogar LOL, mano. Prefiro jogar LOL, que é um jogo competitivo avançadinho. Me avançar do caralho. Mas é um jogo competitivo que precisa ter um raciocínio lógico rápido, avançado. Se você gosta de LOL, sai do vídeo imediatamente. Não quero jogar do LOL aqui, não. É esse aqui, então. É esse é o Playstation. É não. É não. Putz, quem disse que eu lembro? É o Nintendo. É o Nintendo 64. É o 64. Eu lembro quando eu era pequeno, eu jogava isso aqui. Tem uma locadora que tinha. Mas eu nunca tinha sabido. Sabido? Sou o Bédio. Pronto, eu virei o calango. Virei o calango. Sabido, é sabido. Eu nunca tinha... É sabido, é sabido. Eu fiquei na cabeça, sou o Bédio. Eu já acabei isso daqui. Só que... Como é, homem? Eu esqueci. Eu tenho um TDAH. Se eu pensar no outro bagulho, eu esqueço. É o Playstation? Qual que é? Qual o Playstation? Você colocou o símbolo da Sony, né? É o Nintendo. É o Nintendo. Nintendo 64. Ah, é? Nintendo. Aí, ó. Nintendo qual? Eu só descobri quando eu tava grande e já que era 64. Botar essa imagem aqui pra ver se tu sabe. Qual o Nintendo que é, Rebeca? É o Nintendo primeiro. 64. Meu Deus. Meu Deus. Nintendo segundo. Nintendo primeiro. Ele é tipo o imperador, né? Ele tem um bigode. É o Nintendo 64 aí, ó. Caralho, velho. Enfim, acabou o teste gamer, tá? Ela reprovou. Ela reprovou. Eu reprovei. Reprovou, cara. Ah, mas eu acho que ela passou. Ela acertou os que eu acertei. Não, cara. Tu falou Nintendo primeiro, velho. Então é Nintendo, uai. Não, cara. Eu fiquei até desse jeito aqui, ó. É de... De uma guesswork. Quem? Fiquei exatamente assim contigo, cara. Quando eu ajudo alguém, eu tenho dois lados. De nada e cadê o... Eu contigo. Eu te ajudo. Eu já cobrou. Ah, tá. Porque eu fiz a obrigação. Levou o prato pra mim, eu tenho que levar o prato pra ele. Levou o trem pra mim, eu tenho que levar o prato pra ele. Ele tá errado. Não, eu fico puto com a minha noiva pro cara. Olha, disse, dai, boy. A gente tá aqui na minha casa. Ela é o Tantone. Eu e pego a roupa nóis. 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 Aí eu vou na casa dela. Ela vai pra minha casa e fala, Pega a roupa nóis. Falo, mano. Nós estamos na tua casa, boy. Tu que a gente tem que pegar a água pra nóis. Porque quando nós estamos lá em casa, ela fica o tempo todinho. Ei, pega a água lá. Pega a água lá. Pega a água lá. Aí vamos pra casa dela. Ela quer que eu vá buscar a água, pô. E a diferença... E se liga. Aqui ela não vai beber água porque ela tem vergonha de ir na geladeira pegar a água quando mãe tá em casa. Nós namoramos tem cinco anos. Aí, eu, na casa dela, eu tenho que ir beber água na geladeira. E trazer pra ela. É sempre assim. Eu sou assim por sua causa. É, oi? Vou dar um exemplo. Rebeca pediu comida no iFood, né? Aí vai lá, gente, comer comidinha, pã. Aí ela, lava a louça, porque eu paguei e tu lava. É porque tu sempre fala isso. Eu falo isso porque tu fala isso. Não é questão de, ah, vai lavar a louça que eu paguei. É coisa de empatia, cara. E tu não tem, eu faço a mesma coisa. É verdade, é verdade. Tem que acreditar certo, mano. Tem que achar. Enquanto ela fala, hein? Não bota. Olha só, eu vou dar um exemplo. Tô passando no corredor. Aí ela acabou de almoçar. Ela, ei, ei, leva meu prato lá pra cozinha, por favor. Aí, beleza. Aí eu vou lá, pego de boa e levo. Aí eu tô aqui no quarto, acabei de comer. Eu vou lá e falo, ô amor, leva o meu prato pra mim aqui pra cozinha? Eu vou lá e levo. Não. Aí ela vai lá e fica, não, eu sou empregada. Aí eu vou lá e jogo na cara. Eu falo, ontem eu levei pra você. Cara, eu levo sempre. Eu só não levo quando eu tô sentada na minha cadeira. Eu tô ocupada. E ele fala, não acredite nas mentiras dela. Ela sabe o que ela faz? Quando eu peço um favor pra ela, tipo, referências? 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 Como é que é que faz? Ela quer que eu beije a mão dela, tá ligado? Ela quer que ela faz um milhão só pra levar um prato pra você. Essa risada aí. Por que você faz isso comigo, cara? Essa risada aí acabou, viu? Aham. Nossa, quem dera se fosse. Meu Deus, eu tava feita. se fosse mesmo. Enfim, foda-se. Por que, caralhos, eu preciso de uma certidão de nascimento pra provar que eu nasci? Eu tô bem aqui, porra! Na real, acho que é pra provar o pai e a mãe, não é? Pra quem são seus pais. Não, é pra provar que você é uma pessoa mesmo. Tem aquela música lá? Tem a língua, não? Eu tenho nome e quem não tem? Sem documento eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João. Sem certidão de nascimento. Eu sou cidadão! Então, é pra comprovar que você é você. É tipo, você, porque você, se você não tiver o acertão de nascimento, você pode, eu posso chegar e falar que ela era, meu nome é Cleberiano. Mas, aí ela fica, ela vai falar, prove? Aí você não tem como provar que você é o Cleberiano. Antes, você seja o Cleberiano. pessoal, mas eu acho bagulho tipo assim, não sei, não tenho certeza. Burocracia, né, gente? Burocracia. Eu odeio burocracia, cara. Eu também gosto não. Eu fui começar na autoescola pra quê, velho? Quanto a burocracia, é documento disso, documento daquilo, aí tem que fazer exame de vista, até aí tá certo, aí tem que fazer exame de apetidão física pra você tirar sua carteira de motorista. Não tem não. Como é que deve ser o exame de apetidão física? Vou ter que fazer barra, flexão, tá ligado? Não tem não, mano. É certo? Não, era isso aqui, ó. Esse aqui era o exame de apetidão física pra tirar carteira. Ah, tá, ah, tá. É pra saber se você consegue fazer, pô. Sexo. Era isso. E, editor, censura o meu sasso, que eu acho que o meu sasso vazou aí, tá? Caralho, caralho. É sério, mano. O cara só mandou eu fazer assim com a mão e levantar as pernas e falou, beleza, aprovado. Tadinho do editor, vou ter que ver se é o sasso. Ah, mas é o gado, ele tá acostumado. Que horror, vai ver um só ainda. Ô, filho da puta, saco, todo mundo tem um. É o ovo que nego tem dois. É, 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 saco é, saco é, saco é, saco é salmeiro. Caralho, mandaram 103 imagens da inoquinha sem topé, sei lá, fumante, velho. Isso aqui me lembra muito o Kenny, velho. O Kenny e o porrinha. Eu ia falar isso. É porque o Kenny, uma vez, gente, ele mandou um pack de um negão rebolando a bunda, parece. Na real, não era isso, não. Era um negão de quatro, velho. É muito feio, velho. O Kenny mandou mais de mil fotos aqui. Isso já foi citado antes. Meu Deus. Isso já foi citado antes. Você pode falar como uma pessoa normal? Intancável. Esse bostil, vou te falar, hein. Cara, esse aqui sou eu. Meu Deus do céu. É exatamente eu, porque, tipo, cara, a Rebeca, ela fica... Mano, o Kleber tá com o microfone dele em estéreo, tá ligado? Ah, Lauzinha, onde é isso aí? É isso aqui. Tipo... Mano, não vou botar não, foda-se. É, é, pra cá, vai ser ouvido mais pra cá. E se eu vier pra cá, vai ser ouvido mais pra cá, tá ligado? E, mano, eu falar que você vai... Plá! Porque, tipo, tá saindo... Mais alto de um lado do que do outro, tá ligado? Veja isso aí, Kleber. Veja isso aí. Fica boada comigo, velho. Porque ela tá conversando sério comigo. Tipo, ela gosta muito de arte, né? Ela, ai, eu tô com essa ideia de vídeo, não sei o que, não sei o que lá. Eu, mama! Tá ligado? Tipo, ela fica cinco minutos falando bagulho. Eu, uhum, e quando é que você vai dar uma chupadinha, hein? É nesse nível, cara. Ela fica bolada, velho. Pô, Rebeca, eu não consigo falar sério, mano. Eu tô quebrado por dentro. Então, eu quero outro. O meu vê estragado. Tem como trocar? Quando eu tô amassando a namorada do meu amigo e ela começa a falar mal dele. Vista-se. Mas é, tá? Homem é a mina do amigo, mas sem falar mal do cara, tá ligado? Ninguém fala mal do meu amigo, porra. Caralho. Homem é verdadeiro, cara. Homem não é falso, não. Tá certo, tá certo. Tem que pôr três vezes. Ah, tá. Tem que pôr três vezes. A mulher é muito mais falsa que o homem. A mulher é muito mais falsa que o homem. Muito mais falsa. Será que desliguei a panela do fogo? Boom. É eu. É tu mesmo. Esquece tudo ligado nessa merda. Esquece tudo ligado. Nossa, dá raiva, cara. Cara, mas é tipo, é só luz até agora não explodiu nada. Até agora, né? Até agora. Ela fica na cozinha, às vezes, duas horas e deixa a luz do banheiro que é do outro lado da casa ligado à toa, tá ligado? Eu esqueço. Eu fico puto, cara. Eu esqueço, cara. Vá te fuder, guria. Vá tu. Bunga. Ela disse que tinha 18. Sem prestar desculpa. Não, mas a Rebeca é foda. Eu tive que pedir identidade, velho. Que a Rebeca tem cara de quê? Dois anos de idade. Ai. Tá merda. Rebeca, Rebeca. Não é pra tu também, né? Dois anos. Não, vai cagar. Isso daí foi uma... Exagere, não. A Rebeca tem cara que já acabou três corpos e já tá no quarto. Pérbole, eu tô zoando. Mas você não tem cara de ser adulta, não. Claro que tem. Tem muita mina de 14 que já tem o rosto de mulher. Fica com elas, então. Eu não quero ficar com elas, não. Eu tenho 14, porra. Do nada. Tá reclamando isso, então. Do nada. Eu reclamando isso aqui, ó. Cuidado com os sedutores da internet, entendeu? É tu aí, ó. Eu? Esse aqui sou eu? É tu. Quem dera. Eu quero morrer isso aqui. Eu me dei. Minha vida é tão triste. Você é incrível, linda. Não se preocupe. Nós amamos você. Tive um dia péssimo. Estou muito triste. E eis que estou sempre convosco. Até os fins do... Ai, porra, gostei, velho. Eu estou feliz. Aparece um bilhão de gados. Ah, você é linda. Não fique triste. Estou aqui para você. Aí se o Bruno, que está vendo o vídeo ali, ó. O Bruno está vendo ali, ó. Se ele fala isso, o nego caga para ele. O nego está pouco... Não aparece ninguém lá para ele, tá ligado? O Jorge. O Jorge está triste, Rebeca. Está vendo o João ali? Pois é. Ô, escutado do João. Áudio de 3 minutos. Eu estou ligado. Eu aqui não, cara. Eu prefiro conversar com áudio do que por texto. Ai, eu morro por gado. Eu prefiro, velho. Eu prefiro até... Porque é tipo leitura. Você lê tudo em menos de 10 segundos, mano. Aí, mano. Filho da puta, manda um áudio de 3 minutos. Aí você tem que esperar ele. Não, aí eu fui comprar no mercado. Aí chega lá no mercado. Eu comprei. Eu comprei. Não, aí eu fiz uma lixa. Esquece o que é. Aí vai para outro assunto. Aí depois... Ah, mano. Pelo amor de Deus. Eu gosto quando meus amigos mandam áudio, tá ligado? Que eu, sei lá. Eu estou lavando a louça. Eu deixo tocando lá, tá ligado? Eu tenho uma preguiça. Eu acho mais fácil de me expressar por áudio do que por texto. O texto é uma parada muito aberta, né? Igual o teu. O teu. Aqui tu, Rebeca. Pessoas intolerantes à lactose quando você joga uma bomba nuclear diretamente neles. Ué? Que legal. Não entendi. Não tem nada a ver. Não precisava ser intolerante à lactose. Essa que é a graça, entendeu? Qualquer pessoa ficaria assim. Mano, deixa de ser verdade. Eu, mano. Eu ficaria assim. Eu sou intolerante à lactose. Sei lá, tipo, pessoas intolerantes à lactose quando você joga, sei lá, leite nelas, tá ligado? Não sei, velho. Caraca, que foda. Uber no começo. Opa, meu patrão. Vai o Maguin aí. Ó, ó como é que ele tá equipado. Revistinha. E aliás, bala. Nossa, eu ia pegar tudo. Uber hoje em dia. Mano, não me dirige a palavra não. Faz favor. Cara, é exatamente assim, velho. Exatamente assim. Quanto mais o tempo passa, mais coisa eu encontro de Uber, então, cara. Não sei porquê, velho. Nos últimos meses eu peguei cada uma coisa de circunção, velho. Que agora eu tô tirando minha carteira só pra eu nunca mais pedir Uber na minha vida, velho. Tá um lixo o serviço. Um lixo. Ah, mas andar de carro é bem melhor. É bem melhor, tá ligado. Bem melhor, tá ligado. Antigamente, você tava no Uber, tinha balinha. Os caras te ofereciam água. Era super educado, velho. Hoje em dia, não. Os caras tão fome. Eu nunca peguei Uber. Eu ia pegar essas balas tudo aí. Enfim no teu... O que é isso, cara? Desculpa, desculpa. Desculpa, não. Desculpa. De graça. De graça. Gato de rua. Comi três pombos hoje, né? Gato doméstico. Que ração é essa? Eu tô enjoado. Nossa, se eu não troco a ração velha, elas ficam sem comer. Elas morrem de fome. É muito freio, cara. O pior que o gato de rua... Mano, o pior que a minha cachorra vai no mesmo caminho, pô. A minha cachorra, quando eu trouxe ela, eu não tô nem zoando, não. Ela lambia até as pedras, que vem quando ficava escorada assim na porta, tá ligado? Pra não bater. Ela chegava e ficava lambendo a pedra. Mas eu trouxe ela pra dentro de casa e ela lambia no pedra. Porque eu encontrei ela, eu tava na academia, tá ligado? Aí ela tava na porta da academia. Aí eu peguei ela e trouxe pra casa. Aí pronto, eu comecei a cuidar dela. E ela lambia no pedra. E meu amigo... Aí pronto, aí... Nunca gostou de ração. Eu comprei ração, botei e não comeu. Não, ela comeu no primeiro dia. Na outra semana ela já não tava comendo mais. Ela queria arroz. Aí tudo que a gente comia, a gente tinha que dar um pedra de carne. É... É... É um ovo cozido. Essas coisas, tá ligado? Putz, aí você bota ração e ela não come não. Ela não come não. Eu... E quando eu compro ração... É quando ela tá cagando toda cagada. Não, pera. Quando ela tá cagando todo esquisito, eu compro ração. E ela fica lá, pô. Passa um dia sem ela comer, tá ligado? Aí eu deixo lá também. Até ela comer. Ela fala... Até ela entender que só tem aquilo ali pra ela comer. Ela vai lá e come. Aí... Aí pronto, é sucesso. Aí ela começa a comer. Porque ela vê que eu não vou botar outra coisa pra ela. Exatamente assim. Comi dois pombo, uma rolinha e duas pedras hoje. É o gato de casa. Esse patê tá muito... Tá muito frio. Tá ligado? Não vou comer essa ração. Tem que mexer a ração. Nossa, os gatos são muito frescas. Elas chegam na ração. Elas cheiram a ração e não come. Só come se você der uma mexidinha assim no potinho. É muito fresca, cara. Mas... Então é isso, gente. É o seu vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Oxe, queres, queres, queres. Lembrando que o meu outro canal também, o Rebelelo Games, tá na descrição. Eu queria agradecer pelo apoio de vocês, porque tá indo muito bem aquele canal. Vocês tão adorando, eu também tô adorando fazer. Tá me divertindo bastante, diversão e alegria. Mas então é isso aí. Deixa o seu gostei, seu pai é gay. Descubra no canal, cadê o Boca no Pau. E é nóis. Rebequinha, alguma declaração final? Tchau. Tchau. Ah, é, né? Falando nisso, meu canal de games também tá aí na descrição. E provavelmente vai estar aparecendo uma playlist aqui do jogo de Dragon Ball, que eu finalizei já. E eu vou partir. Já comecei a lançar uma de Resident Evil. Então, se você gosta de Resident Evil, segue lá, tá ligado? O primeiro link aqui na descrição. E é. Muito obrigado a todos aqueles que me acompanharam até aqui. Valeu, falou. Semana que vem, live todos os dias. Então, espero vocês por lá. Valeu, falou, fui. Tchau.